Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos trazendo um vídeo sobre a teoria suprema de Brawl Stars. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a possível história de Brawl Stars. E antes de começar, já deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Lucas. Então, se você já estiver preparado, bora pro vídeo. A nossa teoria começa no Star Park, com algumas perguntas que ainda não temos respostas. Perguntas essas como, Por que o Star Park foi criado? Seu objetivo é realmente ser um parque de diversões? Existe algo maior envolvido? Bom, vamos deixar essas perguntas de lado por enquanto. Só para ficarmos contextualizados aqui, o Star Park seria um parque de diversões que manipula muito bem a tecnologia para diversão alheia. Podemos ver isso no vídeo publicado pelo canal do Brawl Stars. E se vocês viram o vídeo, vocês sabem que não é tudo tão bom quanto o japonês disse, tendo acidentes ocorrendo toda hora, como a do apresentador com o urso e o bartender. A partir daí nós já ficamos confusos e nos perguntamos, mano, que que é isso? Que bizarro. Mas enfim, sem dúvida o que mais me atrai a atenção é o robô chefão de fundo. E se você pegar essas dicas, entre aspas, você consegue entender que ele não está precisando de investidores para melhorar a segurança ou coisas do parque. E sim, para o robô gigante talvez. Mas isso é só uma coisa que eu pensei agora, fica ao seu critério achar isso ou não. Ok, eles mexem com robôs. Será que vai dar certo? Óbvio que não, estamos falando do Star Park. Quando estamos chegando no fim do Star Park e ocorre o afastamento da câmera, conseguimos ter uma visão geral do parque que ainda estaria em construção. E lá na cúpula que supostamente o apresentador estava, podemos ver que dentro dela está saindo um gás verde. E esse gás verde vai para a listinha de coisas importantes que precisamos deixar anotadas. Esse gás verde é o mesmo que nós enfrentamos no modo combate. Ah, mas como podemos saber que isso é o mesmo gás verde? Calma que eu já chego lá. Voltando aqui, você está vendo de onde esse gás está saindo? Esse gás está saindo da cúpula. E vocês lembram onde estava o robô chefão? Isso mesmo, em um lugar que parecia ser uma cúpula. E se esse gás estiver sendo produzido ali? E se na verdade, o parque é apenas uma distração para eles fazerem experimentos? Esse gás é algo que nós realmente precisamos deixar como importante. Lá na animação de lançamento do Brawl Stars No Time to Explain, esse gás verde aparece, porém com um diferencial. Ele parece estar vivo. Por que vivo? Ele estava se espalhando até o momento que pegou a Shelly. Por algum motivo, ele estava conseguindo levantar ela, como se estivesse balançando. E se fosse um gás normal, ele continuaria se espalhando até pegar todos ali. Mas não, ele parou e quando a Shelly acerta um tiro nele, o gás se desfaz e vai embora. Que tipo de gás é esse que foge de tiro? Considerando que o gás verde faz coisas ruins, é só você ligar os fatos. Fatos esses como a cor que você fica quando está envenenado pelo Corvo Byron. Você fica verde. Alguma conexão? Talvez. Como muitos já sabem, o Brawl Stars contém três personagens para cada tema do jogo, como por exemplo, Jesse, Pan e Nani. E acredite se quiser, a Pan trabalha no Star Park. Podemos confirmar isso da seguinte forma. Quando vamos testar um personagem, nós vamos para uma área exclusiva no jogo. E nessa área encontramos duas placas escritas Star Park, indicando que sim, estamos no Star Park. E se nós irmos no modo encurralados, a gente consegue perceber que aquele lugar é o ferro velho do parque e podemos ver a Pan deitada em uma rede ao lado do mapa. Mas por que ela estaria ali? Porque ela é uma funcionária e tem permissão para estar lá. Talvez ela esteja lá para procurar coisas para reciclar e construir coisas novas para o parque. Sem contar que ela também aparece no Star Park empurrando um quadro. Eu notei que a maioria dos Brawlers parecem fazer parte de teatros, por isso eles andam fantasiados. E o que me fez pensar isso foram os cenários falsos no novo tema da Bell e a mini cidade que vemos no Cidade Caótica. Sem contar algumas partes de cenários largados lá no ferro velho. E isso me fez pensar que algumas animações que vimos na verdade são filmes ou peças de teatro. Isso explicaria a luta do Watson e Max contra os monstros, já que na animação, quase todos estão gigantes com exceção da Max. E a nova animação da Bell que se passa no Velho Oeste. Agora nós vamos para uma parte que vai fazer com que a minha teoria faça mais sentido. O Brawl Stars se passa depois de um apocalipse que ocorreu no parque. A gente chega nessa conclusão, percebendo os mapas de robôs chefão e cal cibernético. Nos dois modos nós somos atacados por vários robôs que lembram muito os próprios Brawlers robôs, como por exemplo, esse aqui que parece o Sprout e esse aqui que parece o Rico. E eles parecem ter sido corrompidos. Outra coisa que reforça essa teoria, que aconteceu um apocalipse, é que na área de testes podemos ver que há barricadas nas duas portas da construção do Star Park, indicando que alguém queria impedir que algo entrasse ou talvez saísse, sem contar que a placa do Star Park está quebrada e soltando algumas faíscas. A minha teoria de que houve um apocalipse no Star Park ficará mais clara agora. O que vou falar agora é um detalhe que se você juntar com a minha teoria, pode fazer um pouco mais de sentido. Na primeira animação do Brawl Stars, quando o Colt está andando calmamente, ele vê o Spike, e já no início ele não entende nada. Por que tem um cacto olhando pra mim? Logo depois o Spike joga uma bola de espinho nele. Depois, ele é atacado pelo Morte. Mas a coisa que mais deixa ele assustado é ver um corvo humanoide. E agora a pergunta que não quer calar é, ele viu um cacto acenando pra ele, um vampiro coveiro que controla morcegos, mas o que mais assusta ele é um corvo humanoide? Sim, eu posso responder a sua pergunta. Lembra que eu falei que no Star Park tinha um lance com atores e tudo mais sobre teatro? Então, no vídeo do Star Park podemos ver uma pessoa com a fantasia de um cacto grande, talvez representando o Spike. E a primeira pessoa, entre aspas, que ele vê é um cacto. Ah, mas por que ele se assusta? Bom, aquele cacto tem uma proporção bem menor do que a do Star Park, e esse poderia ser um motivo pelo qual o coach ficaria confuso, já que ele estaria acostumado com a fantasia de cacto maior. E ele não se assustou com o Mortis, pois o Mortis também trabalha no Star Park. O quê? Sim, o Mortis trabalha lá, e podemos confirmar isso em uma das cenas do Star Park, em que o cara está ajeitando o chapéu do Mortis. E é por isso que ele não se assustou nem com o Spike e nem com o Mortis, pois os dois claramente trabalham lá. Parando pra pensar, ele só fugiu assustado porque foi atacado. E ele só se assustou com o Corvo, porque o Corvo não trabalha no Star Park, e aquilo seria totalmente estranho pra ele. Passando a cena, aparece a famosa frase da Shelly, não dá tempo de explicar agora, indicando que essas coisas bizarras já estavam acontecendo. E o coach não sabia porque ele estava aparentemente chegando. E outro fato que comprova isso, é que na hora que ele encontra o Poco, ele não se assusta, porque o Poco também trabalha no Star Park. E o coach sabe que é um ator. Ah, mas o Poco é um esqueleto! Não, amigo, é aí que você se engana. Em uma das skins do Poco, a skin pirata, podemos reparar que é uma pintura, e não um esqueleto. E se isso aqui for um osso... Ah, minha mãe é o Papa, então. Aliás, no site do Star Park, podemos ver que existe uma cabeça de mariachi. Ou seja, já que existe uma cabeça de mariachi humana, por que não pode existir uma de esqueleto? Já que em várias animações, podemos perceber que no tema do México, sempre estão comemorando o Dia de Los Muertos. Vamos voltar no Corvo. Há um mistério de como o Corvo é assim, mas temos uma possível resposta para isso. Os cientistas do Star Park estariam realizando experimentos em animais. No Star Park, nós conseguimos ver vários corvos na área de design. Tá, mas é só isso aí? Lembra lá da animação da Max? Podemos perceber que Tiki, Bia e Jack encontraram alguma aura rosa no chão. Após entrar em contato com ela, eles viram monstros. No Star Park, quando o apresentador está entrando na boca do Danamike, podemos perceber que a iluminação está roxa, e o Carl está minerando exatamente em cima de onde essa luz roxa está saindo. Depois, o apresentador fica louco, e quando ele aparece no laboratório, podemos perceber também que a coloração está toda roxa. Ah, mas o que isso aí tem a ver? Levanta em consideração que Tiki e os demais que entraram em contato com essa aura viraram monstros, e que tem um laboratório em volta desta mesma área, podemos concluir que o laboratório descobriu esse material roxo e está utilizando ele para dar poderes a algumas pessoas. Como por exemplo, a super força e agilidade do Alprimo, o poder de controlar os morcegos do Morte, e fazer um Corvo se tornar um ser humanoide. Vou explicar com mais detalhes sobre esse material roxo depois. O laboratório está fazendo experimentos com os visitantes do parque. Vou explicar. Como sabemos, a cor verde está relacionada a tudo o que faz bem e ao mesmo tempo mal. Por exemplo, os personagens de cura como Pan, Poco e Byron, que são curandeiros, e Curvo e Byron, com o uso de veneno. O gás também faz mal, e ele é verde, o mesmo efeito de veneno dos dois. Inclusive, existe um comercial no Brawl Stars Sports, que é sobre o óleo de cobra do Byron, onde fala que esse óleo deixa a pessoa que usá-lo verde, e tem 50% de chance de matar alguém. Agora vem a parte interessante. O energético da Max, que dá mais velocidade pra ela, é de cor verde. Porém, ela não é a única que bebe desse energético. Os visitantes também bebem. Podemos confirmar isso vendo o mapa tema do 8-bit, onde vemos uma lixeira com algumas garrafas do energético e uma geladeira cheia deles. E se, na verdade, o laboratório estaria fazendo experimentos nos visitantes, utilizando de bebidas contendo esse material verde, que possivelmente seja algo tóxico? E considerando que o Byron sabe fazer um medicamento e ao mesmo tempo veneno, talvez ele possua algum envolvimento na produção do gás verde e nos Power Cubes. Vou explicar agora o lance da hora roxa e rosa que eu falei antes, e para isso eu vou usar o pique-gema. Como sabemos, as gemas do pique-gema, que precisamos coletar para ganhar a partida, é roxa. Porém, ela não é a única. Existe um outro cristal, que também é muito importante. O cristal rosa. O cristal rosa está presente em todo o pique-gema. Na animação dos heróis onde Jack e os demais com ela ficam perto de um buraco com uma aura rosa, eles se tornam monstros poderosos. E se vocês notarem, essa mesma aura pode ser vista no buraco onde saem as gemas do pique-gema. E com base na informação que, quem entra em contato diretamente com essa aura rosa, se torna monstro ou ganha poderes, podemos ver que... Alguns Brawlers foram afetados pela aura, como por exemplo, Tara e Eugênio, que possuem poderes mágicos, entre aspas. O Leon também foi afetado por essa aura rosa. Como você consegue me explicar que o Leon fica invisível? Agora sua cabeça vai explodir. O pirulito do Leon é rosa, e como podemos ver no Star Park, ele foi dado ao Leon por uma funcionária. E se na verdade eles conseguiram transformar esses cristais roxos e rosas em armas que dão força e poderes aos Brawlers? O chiclete de Bibi também já está na lista, já que a Bibi teria força o bastante para empurrar qualquer Brawler usando seu bastão. Sem importar o peso. Uma coisa que confirma minha teoria é a skin do El Primorudo. Ele é basicamente um monstro com olhos rosas, roupa roxa e dentes afiados. Alguns de vocês podem não concordar comigo, falando que as skins são apenas cosméticos para a gente. Mas na minha opinião, nada nesse jogo pode ser descartado. E os dentes afiados não são novidades pra gente, já que também vemos ele na colete. E o fato aqui é que no vídeo do Star Park, uma das funcionárias tem seu dente transformado, fazendo ele ficar afiado. Mais uma vez confirmando minha teoria de que eles estão usando todos de cobaias. Mas e o cristal roxo? O que ele faz? Simples. Ele dá força sobre o mana. Por exemplo, no poder estrela de Frank, quando ele derrota um inimigo, uma aura roxa vai até ele, fazendo ele ficar roxo. E consequentemente, o fazendo ficar mais forte. O super de 8-bit faz uma certa área ficar roxa. E quem fica por cima dela, se torna mais forte. O milkshake é roxo, e quem bebe dele, se torna mais forte. E com essas explicações, nos torna possível enxergar o motivo pelo qual eles querem tanto pegar essas gemas, já que no pique gema podemos ver carrinhos transportando esses cristais. Agora eu vou falar de algumas curiosidades bastante interessantes. Como por exemplo, os Brawlers que ficam nos cantos de alguns mapas somem se eles estiverem sendo utilizados na batalha. Podemos ver isso no tema de encurralados, Basada Atara, e no tema do Rufus. Outra curiosidade é que no tema do 8-bit vírus, tem um arcade gigante que estaria representando o próprio 8-bit. E ao lado, podemos ver uma pichação. Essa pichação é a marca que o 8-bit vírus leva nas costas. Pode ser algo aleatório só pra promover a skin. Mas e se na verdade alguém sabia que o vírus iria afetar os robôs e tornar eles do mal? Muito louco, né? E nesse mesmo mapa, vemos dois foguetes presos em uma construção, mostrando que talvez tenha tido uma batalha ali. Quem sabe, né? E com base nessas informações, conseguimos concluir que O Star Park nunca teve uma intenção de ser um parque temático. Isso era apenas um disfarce para que eles pudessem usar aquele local como uma área de estudos. Pois aquela área continha o material que eles queriam estudar. Os cristais. E a partir daí, eles descobriram que esses cristais poderiam criar seres poderosos. Então começaram a testar em algumas pessoas, utilizando a essência dos cristais, nas bebidas e talvez comidas do parque. Enquanto isso acontecia, uma pesquisa paralela estava sendo feita por um professor. E essa pesquisa utilizava materiais tóxicos e radioativos, podendo criar um remédio capaz de fazer uma pessoa ganhar habilidades, como superagilidade. Porém, com 50% de chance de matar aquele que usá-lo. E novamente, os testes iniciais foram com os visitantes do parque. Utilizando desse remédio em um energético. Os estudos não terminam até que foi criado a arma mais letal de todas, o gás da morte. Um gás diferente de todos os outros. Um gás que talvez tenha consciência. Tudo estaria indo de acordo com o planejado se não fosse por um erro, uma falha desconhecida até o momento. Fazendo com que os robôs construídos naquele local enlouquecessem e começassem a atacar todos. Um erro que liberaria um gás capaz de matar tudo por todo o parque. Um erro que faria os cristais darem poderes sobre humanos e transformar pessoas normais em monstros. Com tudo isso acontecendo, as pessoas começaram a entrar em pânico. O laboratório já não sabia mais o que fazer. O jeito era esperar pelo pior. Os sobreviventes do parque teriam que se virar para continuarem vivos, até algum milagre acontecer. Esses sobreviventes agora lutam. Contra robôs. Lutam contra os monstros criados pelos cristais. Lutam contra o gás letal. Esses sobreviventes seriam os Brawlers de Brawl Stars. Muitas coisas ainda são um mistério para nós. Como por exemplo, a live WKBRL. Mas eu tenho certeza de que logo vamos conseguir mais informações sobre ela e tentar desvendar todo esse mistério. E aí jovem, o que você achou do vídeo de hoje? Interessante? Bom? Ruim? Comentem aí para eu ficar sabendo o que vocês acharam. Vou adorar ler os comentários. Esse vídeo de hoje deu muito trabalho. Então olha, acho que merece seu like, hein? Se inscrevam no canal e compartilhem, porque isso ajuda muito a gente. Sério. Então, esse foi o vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. E lembrando, isso tudo foi para provar que nem tudo é apenas um jogo. E lembrando, isso tudo foi para provar que nem tudo é apenas um jogo. E lembrando, isso tudo foi para provar que nem tudo é apenas um jogo.